E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez Vídeo de Last Day, último dia na tela e o vídeo de hoje, galera Tá sensacional, é aquela série mito ou verdade Um inscrito, vou tá deixando o nome dele passando aí na tela aí Falou, Tubarão, eu quero ver tu pintar a moto do cara lá do vendedor Esqueci o nome, Frankenstein Isso aí, isso aí Vamos lá então, galera, o que eu tô levando aqui, ó Já fui lá, já voltei e tô levando essas paradinhas Pra trocar com um vendedor, com um traficante lá E nós vamos pintar a moto do Frankenstein Vamos ver se realmente funciona, galera Vamos ver, primeiro a gente vai trocar ali Mas antes da gente fazer esse teste aqui, mito ou verdade Quero ver vocês deixando o like Se inscrevendo no canal, valeu? Arrebenta o like, vê se o sininho tá marcado, tá? Vou beber uma paradinha aqui, que pô, a garganta tá sinistra Show, show de bola Agora dá uma aliviada Então, ó, isso aqui ainda vai pegar, vai fazer uma gameplayzinha aqui, ó Tô até as paradinhas ali Tá maneiro, tá maneiro Depois a gente vai trocar ali Vamos logo aqui no... no vendedor aqui Ver qual vai ser o vendedor aqui Vamos colocar logo esse... Leito cirúrgico aqui E vamos colocar a bancada de... Serralheria, né? Beleza, já pegamos aqui agora, galera Vamos aqui no... Vamos ver o que ele tem pra gente aí, ó, galera Eu esqueci de trazer as paradas pra cá Tem uns 120 aí, beleza? Vamos lá Tá tudo no baú lá, guardado lá Galera, olha isso aqui, ó Será que a gente vai conseguir pintar, galera? Vamos ver aqui a moto dele aqui, ó O ruim é que o... Então, vamos ver aqui Vamos ver aqui assim Que aí dá pra pegar legal a moto, ó Vamos abaixar aqui, ó Vamos colocar aqui A gente precisa de 10x7, hein, galera? Precisa de 10x7 Pintou? Ouvir o barulho, galera? Ouvir o barulho? Vamos ver agora, vamos ver, vamos ver Moleque Pintamos a moto do Frankenstein Dá pra pintar, galera Dá pra pintar Caraca, galera Olha isso aí, ó Top demais, cara Top demais Pintamos aí, ó Com uma... Tinta aqui top mesmo Laranjada aqui, ó Era um item raro aí, galera Que eu tinha aqui Rapaz, muito linda que ficou Galera Não é mito, é verdade Dá pra pintar a moto do Frankenstein, cara Olha isso Será que quando a gente voltar aqui Vai estar aqui ainda? Ela assim? Galera Nós vamos invadir aqui A floresta aqui Nível 3 Fedendo a peixe, mano Fedendo a peixe mesmo Vamos lá Vamos trocar aqui Vamos ver o que tem no nosso baú aqui, galera Que a gente vai com tudo aqui, ó Salata de tinta Eu vou deixar Aqui Vamos jogar outra pra cá Joga o rachacuca pra cá Galera Salata de tinta aqui Eu vou deixar aqui, ó Porque eu não posso perder O nosso baúzinho Beleza? Ó Show de bola Pera aí Pera aí Cheguei a pegar Mas Tô com o facão aqui, ó Já tá vindo o candango ali, ó Beleza Show Já tá pegando ele Vamos pegar aqui, ó Vamos pegar Pano Show de bola Vamos lá, galera Vamos lá Vamos com tudo Que o facão aqui é insano, hein O facão aqui é insano Olha isso Rapaz Tá vindo o que ali? Tá vindo um palhaço ali Não vamos perder sangue aqui não De bobeira não, galera Não vamos perder sangue de bobeira não O cara é cigarro Malandro Eles querem dar cigarro pro nosso Vamos pegar esse aqui O otário aqui Beleza Duas ainda derrota Aí vamos o que ele tem Um olhão Show Querem dar cigarro, galera Pro nosso personagem Não tem jeito, galera Não tem jeito Vamos pegar aqui Vamos Vamos partir pra meiuca Vamos partir pra meiuca Que aqui a gente Ó, não tem como abrir Essa parada aqui Quem sabe, galera Quem sabe vem Vem um bootzinho aí Com Vem um bootzinho Com um apá E a gente Abre essas paradas aí Com apá, né, galera Abre essas paradas Com apá Show de bola Dei os dois logo De uma vez Cara, veio rapidinho Aqui Vamos pegar logo ele aí Beleza, show O gordão veio batendo A gente aí Mó tempão que os gordões Pula mais, né, galera Não sei o que tá acontecendo aí Só foi eu falar Mas Aí, ele só deu um pulo Já morreu Já arranquei o cucurucu dele Um dentinho aqui pro papai Uh, moleque Esse veio top, hein Vamos lá Ah, veio logo mal Porque era Vamos comer essa parada E ficar logo full aqui, galera Que a gente Depois a gente fabrica mais, galera Depois a gente fabrica mais Depois a gente pega Mais também nos eventos Que, porra Tá top demais nos eventos, cara Tem que tirar o chapéu Pra que fique Essa parada aí Tá ridícula também, né Vamos lá, show Sapeca ele aí Beleza Veio logo mal também A gente tá pecando Todo mundo, rapaz Eu vou meter o racha cuca aqui, cara Eu quero ver violência Eu quero ver violência Vamos comer aqui Beleza, show Pega fruta aí Tá vendo um zumbi ali Um zumbi fracote da porra ali Vamos sapecar ele aí Vamos ver se ele Ih, opa Agora aqui Aqui veio mais um aqui Show Ih, moleque Aí tá fácil, hein, galera Tá fácil Rapaz Tá dando recurso pra caramba Olha isso Ah, chamei logo os dois, galera Chamei logo os dois Ih, chamei o três Até o gordão chegar aqui Deixa eu ver se ele é de tona Bezadeira, show Sapeca aí, ó, galera Ih, moleque Pega o gordão Pega o gordão aí, show Dei mole aqui, hein, galera Dei mole aí Beleza, mas tá maneiro Vamos lá Mais uma, show Vai pular não, filhão Vai pular não Vamos comer essas frutinhas aqui, ó Pronto Ficamos full de novo aqui Corda Ih, rapaz Tá tendo muito recurso aqui, hein, galera Tá tendo muito recurso aqui, ó Vamos lá Vamos me agirando com tudo aqui, ó Tem Vamos pegar logo ele aqui, ó Isso Tomara que ele tenha coisa boa pra gente aqui, hein, galera Ô, rapaz, moleque Só foi reclamar, hein, galera Só foi reclamar Que tá vindo vários recursos top aí, beleza Show Quero água Quero água, galera Quero água Esse ribaú depois eu abro, cara Não adianta Depois, ó Galera Deu pra pintar lá a moto do Frank, cara Isso aqui eu quero Deu pra pintar a moto do Frank Vamos pegar logo os dois aqui, rapaz Que a gente Não tem pena dele Não sapeca, beleza Show Ih, moleque Cadê nada Não largou nada aqui pra gente, hein Largou nada aqui pra gente Tá maneiro Vamos pegar essa fruta aí Vamos até lá em cima, lá Mais um lobo mau aí O lobo mau a gente mata e pega A carninha dele, né, galera O lobo cinzento aí Vamos com tudo, hein Vamos com tudo Tem mais uns ali, hein, galera Tem mais uns ali Será que a gente consegue usar essa Ih, não consegue usar essa faca, não, cara Essa faca vai acabar Acho que vai acabar Deve dar só pra esse daqui, ó Beleza Não quero com tocha, né, cara Não quero com tocha Tocha, não Vamos botar Ih, botar Ih, opa, galera Vou morrer Bota no automático aí Vamos pegar aqui o Racha Cuca lá, então Pronto Racha ele Hi, hi, hi Vamos ver o que ele tem pra gente Porra, não quero Ah, meu Deus do céu, cara Meu Deus do céu Veio nada bom aqui pra gente, hein, galera Nada de bom Beleza Aqui vem o Dente Esse daqui vem o quê? Show Eu quero Eu quero Quero Racha Cuca, cara Eu quero Racha Cuca Vamos lá Vamos com tudo aqui Vamos pegar o lugar do seu otário aqui Boa, e agora? Vamos jogar ele aonde? Show Vamos abrir esse baú aqui, beleza? Vindo zumbi ali, leradão Aquele zumbi leradão ali Dá pra gente ter com uma paradinha aqui, ó Show Opa, tem água, galera Tem água aqui, beleza Show Já era, capotou Vamos beber água aqui Vamos trazer água pra cá Vamos trazer esse kit médico Beleza, show Tomou fuzasso Tem um baú aqui, hein Vamos deixar passar esse baú aqui, não, galera Vamos deixar passar esse baú aqui, não Uma só A gente detonar ele Já era, capotou É baú não, galera É aquela coisa Daquela cova que tem ali, hein, galera Vamos lá Vamos com tudo aqui Vamos atravessar aqui Vamos fazer um x E a gente encerra nossa gameplay Que eu achei top Olha quanto de recursos nós pegamos, cara Pegamos bastante coisa, hein Bastante coisa aqui de recursos aqui E olha que eu não tô com uma pá, hein Se eu tivesse com a pá aqui Meu Deus do céu Vai ser top de linha Vamos lá, vamos lá, vamos lá Esse baú aqui Nós abrimos aqui Tem a tumba ali Vamos até o final lá No final lá A gente pega até a direção da moto lá E encerra nosso vídeo Eu espero que vocês tenham gostado, hein, galera Dá pra pintar a moto do Frank Z Eu gastei uma textura ali de bobeira, hein Mas a gente tem que trazer vídeo Conteúdo top pra vocês, beleza Então a parada dessa daí Beleza, show Afunda ele Beleza, show Ah, moleque Tem pro papai aqui Vamos ver que tem pro papai aqui Dentinho, show Ah, vem não Não vem que essas madeirinhas pegarem a gente não, cara Não vem que essas madeirinhas não Porque a gente afunda no chão, cara Come aí, ó Come aí, fica full Beleza, show de bola Galera, show Galera, tô muito mal, cara Tô cheio de febre aqui Tô gravando vídeo Pra vocês aqui Cheio de febre Garganta zoadona, cara A gripe pegou de vez O tubarão, cara Pegou mesmo Mas vamos que vamos Que a gente aqui é carne de pescoço mesmo A gente até É tudo na raça Não tem para não ir aqui não, galera Valeu Galera, espero que tenham gostado do vídeo aí Tamo junto Abração Foi E aí